Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Olha o nosso Vitrine do Artesanato na TV começando para todo mundo ver e aprender. E hoje o programa está daquele jeito que a gente gosta, porque tem dica ao vivo com a Alessandra Palanti e o seu famoso pirógrafo. Mas antes o pessoal do canal do Artesanato gravou uma dica muito legal. Márcia Fernanda nos ensina a fazer um lindo carimbo em EVA e você confere tudo agora e a gente volta com o famoso pirógrafo. Olá pessoal, eu sou Márcia Fernanda, professora de pintura do canal do Artesanato. Eu estou aqui para dar uma dica para vocês desse carimbinho aqui, olha, que bacana, super prático e fácil de fazer, tá? Esse carimbinho é legal porque, de repente, você recebe uma encomenda aí de 100, 200 peças. Nossa, gente, como fazer, hein? E aí eu tenho o desenho de uma florzinha para pintar. Você imagina pintar peça por peça, que loucura, tá? Então a gente vai fazer esse carimbinho para agilizar o processo de produção do seu produto, legal? Vamos lá? Super fácil de fazer. O que eu vou precisar? De um pedacinho de madeira, olha, bem nivelado, tá? Bem niveladinho. Um pedacinho de EVA, tá? Molde, no caso aqui, esse moldezinho de coração aqui, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui com o molde, né? Passo com o lápis normal, olha que fácil. Aqui, tudo bem? Venho com a tesoura, corto, né? Obviamente, tem que cortar. Sempre deitada, olha só, a tesoura ir puxando para o seu lado, para não dar defeito na hora de cortar. Olha aqui, olha. Tá bom? Para ficar bem preciso, você puxa a tesoura e vem com ela aqui, olha. Tudo bem? Eu já tenho os coraçõezinhos prontos aqui para mostrar como é que eu faço, tá? Coraçãozinho de EVA, pedacinho de madeira e cola de contato. Eu venho aqui nele com essa colinha de contato aqui, olha. Passo. Opa, deixa eu tirar aqui. Facinho assim, gente, olha. Normal aqui, olha. Colinha, cuidado para não colocar na mão, porque a cola, ela cola mesmo. Vem aqui, põe bem no meinho, tá? Aí, olha. Pressiona bem. Porque o que acontece com a cola de contato? Ela tem que ter contato com oxigênio para poder funcionar. É uma quimicasinha que dá. E ela esquenta e adere, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho o molde pronto, tá? Fiz esse daqui. Vou te mostrar como é que faz e como é que fica. Eu tenho um pedacinho de tecido, gente. Olha, um algodão cru. Tá até aqui. É importante você usar uma superfície mais maleável, mais fofinha para poder fazer, que fica mais fácil. Venho aqui com o pincel, tá? Com a tinta e passo no molde. Olha que fácil. Eu não preciso nem colocar... Numa superfície lisa, passar o pincel e... Eu venho aqui com o pincel e já passo. Porque o EVA, ele é muito poroso. Tá? Vamos testar aqui? Vamos ver o que vai dar, gente? Olha aqui que legal. Vamos pressionar bem. Olha aqui, olha. Que lindo que ficou. Tá vendo? Essa é a minha dica de hoje, tá? Eu sou professora do canal do artesanato, tá? E tenho outras dicas lá também. E outros produtos, outros artesanatos lindos para mostrar para vocês, tá bom? Valeu, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, professora Márcia Fernanda, canal do artesanato, sempre trazendo uma dica muito legal, né? Agora é o seguinte, você já conhece o canal do artesanato? Presta atenção, porque ele é o primeiro e o único canal por assinatura na internet com conteúdo 100% de artesanato. Olha que legal. Ele conta com mais de 1.500 aulas, com os melhores professores do Brasil. Tem aulas da Thaís, da Tati e de todos aqueles feras que você já viu, passam por lá. São mais de 60 técnicas diferentes, gente. É muita coisa para você poder aprender com acesso ilimitado 24 horas por dia. Então você pode acessar do seu celular, tablet, computador, de onde você quiser. O legal é que tem aula nova no canal, sempre, sem contar também que tem bate-papo ao vivo. É uma forma de você ficar pertinho do professor toda semana. Vale a pena lembrar também que não tem propaganda, então a gente gosta muito, né? É aquele aprendizado sem interrupção. E sabe o que é melhor? Tem promoção? Sim, senhora. Sim, senhor. Para quem estiver assistindo o nosso programa Vitrine do Artesanato na TV e fizer a assinatura anual, vai ganhar um desconto de 50%. Isso mesmo, já era barato. Olha só, para ter acesso durante o ano inteiro custava R$ 149,90. Com desconto de 50%, você vai pagar apenas R$ 74,50 para ter acesso o ano inteiro, na hora que você quiser. Quer aprender uma técnica nova? Você vai lá e acessa esse conteúdo à sua disposição. Ligue agora e aproveite 0800 200 6200 ou acesse para conhecer canaldoartesanato.com.br. Esse é o lugar que você deve estar para poder dominar todas essas técnicas, viu? Olha, eu disse que o programa hoje está mais do que especial porque a gente tem pirógrafo. A gente preparou para a cozinha. Hoje é dia de fazer um mimo para a cozinha. Olha que legal esse porta-tempero feito com pirógrafo. Pirógrafo e a sua versatilidade. Alessandra Palanti já está aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, alegria. Opa. Olê, esse poderoso aqui, apresenta para quem está vendo a gente pela primeira vez. Vamos lá. Quem não conhece, às vezes, o aparelho em si conhece muitas das funcionalidades que ele faz. É verdade. Porque sempre quando a gente viaja, nas perinhas de artesanato, tem aqueles chaveirinhos que está com o nome, tem aquela colher de pau que está gravada. Então, a gente conhece a funcionalidade, às vezes, não conhece o aparelho que faz isso. E esse é o mágico. Quem assiste o vitrinho, conhece. Esse é o colegial. Esse modelo tem cinco graduações, para quem está aqui. Eu vou ensinar. Hoje a gente vai trabalhar com três graduações diferentes. É bem legal, porque as pessoas perguntam. Por que vem cinco se você usa sempre uma? Por quê? Porque você vai regular de acordo com o material que você trabalha. Porque você pode usar o seu pirógrafo em diversas superfícies. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. A professora Alê preparou, então, o porta-tempero. Isso. Que é super fácil. Temperos, né? É super fácil, um caixote de MDF. O mais difícil não é você encontrar o caixote. É você encontrar os potinhos que caibam nele. Então, é bom você fazer uma compra conjunta. Procura o potinho e procura também os potinhos que caibam nele. Então, faça aquele composê. Já testa na loja. Já testa na loja. Eu fiz isso. Se não couber, não leva. Isso. Já vai testando, porque tem vários tamanhos diferentes de potes e vários tamanhos diferentes de caixote. Certo. E de materiais diferentes. Esse, no caso, é de MDF. Mas poderia ser um de madeira comum. Aqui, você vai... Já não tem participação? Tem. Enquanto a professora nos ensina, você manda o seu recadinho aqui, ó. Vitrine do artesanato, underline oficial. Tem foto do porta-temperos para você ver em detalhe. Olha que bonito e fica com a gente. Vamos lá. Você vai, de acordo com o tamanho da sua caixa, você vai imprimir os dizeres que caibam para que fique pelo menos uns dois letras de cada lado. Essa aqui é a parte do rótulo que eu vou ensinar vocês a fazerem a tag superior. Aí, pessoal, por que você fez a tag em cima? Porque quando ele está dentro da caixote, você não enxerga o nome do tempero pelo lado de fora. Por isso, a tag de cortiça. Que praticidade. Ah, a gente tem que pensar em tudo. Na cozinha, a gente só descobre que está voltando, né? E a gente quer facilidade na cozinha, né? É verdade. Então, você vai recortar... Te ajuda aqui. Aqui, opa, obrigada, já. Você vai recortar. Aqui, no caso, eu recortei primeiro de temperos. E vai cortar o pedacinho do carbono do mesmo tamanho, tá? Então, coloca o carbono embaixo e passa, coloca a parte escrita em cima. Alinha direitinho, mais ou menos dois dedinhos de cada lado. Quem não tiver muita prática, pode pegar e colocar um pedacinho de fita adesiva de cada lado para que ele não ande. E assim, evite que ele saia do lugar. Porque se ele sair do lugar, para você conseguir de novo, você não vai conseguir, não. Não vai rolar. Vai ter que lixar e começar do zero. Então, simplesmente passa com a caneta em cima do escrito, ó. É bem rapidinho. Jean, o que está acontecendo? Essa é a mão da professora Alessandra Palante, que está fazendo agora a marcação no caixote, porque a gente está fazendo um porta-tempero. Porta-temperos. Que dá para colocar diversos. Diversos. Então, está só começando. Então, você pode brincar. Aqui, eu escrevi temperos de um lado, do outro lado eu escrevi for export. Você pode colocar temperos diversos, temperos compostos. Então, é questão de você brincar. Você pode até fazer um porta-biju também. Um porta-biju. Com essa letra aqui, que faz lembrar aquelas vazadas no tempo de escola. Você lembra, Jean? É verdade, lembro. Para fazer os cartazes. Tinha os estêncios, né? Isso, os moldes vazados. A professora só aceitava naquele molde. Mas o estêncio naquela época não tinha qualidade, né? Não, é muito diferente, né? Você compra o estêncio lá na vitrine e hoje é firme, é para a vida inteira. É verdade. Inclusive, se você precisar de estêncio ou qualquer material, acesse a loja mais completa. A loja que virou programa de TV, esse programa que você gosta tanto. Não se esqueça, sempre que você precisar de qualquer material mesmo, desde o alfinete, ao pirógrafo que você está vendo aí, até aquela máquina de costura dos seus sonhos, vai acessar a sua loja que está te esperando. Vitrine do artesanato.com.br ou ligue 0800 200 62 00. Então, vamos lá. Passei os nomes, está aqui mostrando para o pessoal. O carbono aparece direitinho, tá? Fica bem fácil de seguir. Passei do lado do tempero, já deixei para o pessoal de casa ter uma ideia de como eu fico fora com o esporte. Tá? Vou fazer esse aqui que é menorzinho. Aí você vai utilizar o pirógrafo. O pirógrafo, se for um aparelho de queima, ele gera fumaça. Então, que dica que eu dou? Ou você faz no lugar elegeado, ou pega um ventiladorzinho e coloca assim, de costas, para você. Quer água? Eu fui tomar uma água aqui. Vou deixar a sua aqui em cima. Pode deixar, já pego. Então, agora você vai ligar o ventiladorzinho, está vendo? É pequenininho. É só para ele puxar a fumaça e você não aspirar. Coloca o seu pirógrafo na temperatura 3, que a gente vai trabalhar em madeira. Está aqui na 3. Para madeira 3? Madeira é a temperatura 3, aqui. E aí a gente vai fazer o contorno. Aqui, coloca mais para cá. Quer ajuda aí, meu amor? Eu quero aqui, para ele puxar. Eu te ajudo. Para ele puxar, pronto. Quer passar o fio por baixo aqui, ó? Não, por enquanto dá. Foi? Então, aqui, você vai simplesmente contornar. Fala assim, ah, eu não consigo contornar. O meu fica manchadinho. Qual é a dificuldade nesse momento aí, hein, Lê? O peso de mão. É assim, com o tempo, você vai... É que nem você andar de bicicleta. No comecinho, você vai pegar e vai deixar meio tremido. Isso, vai botar rodinha, vai ficar meio tremido. Tá. E depois, conforme você for trabalhando com o aparelho, a sua mão se acostuma e já fica constante o peso que ela tem que colocar em cima da ponta. E a gente vendo essa imagem linda, digital, olha que beleza. A gente percebe que você não força o pirógrafo, a ponteira. Você só encosta. Isso, não precisa forçar em nada. É só simplesmente deslizar. E o Brasil acompanha. Olha que beleza. Olha que rapidinho, ó. Aí você fala assim, ah, mas eu fiquei... O meu ficou meio tremido. Não tem problema que depois... É prática, né? Não, mas depois, nesse caso, a gente vai preencher. Ah, tá. Aí é todo aquele tremido que você achou que não ficou legal a sua peça, vai desaparecer. Até assim eu já acho que fica bem bonito. Ah, que lindo. Não precisa nem preencher, né? Não precisa mesmo. Agora vem o preenchimento. Como é que a gente vai fazer? Você vai fazer movimentos circulares como se estivesse preenchendo. Mas o primeiro movimento, professora, prepara tudo aí. Vamos lá. A professora vai organizar aqui o ventilador, porque o primeiro movimento que você deve fazer é pegar o telefone e ligar na vitrine agora para garantir o seu pirógrafo, porque esse pirógrafo faz sucesso no Brasil inteirinho e não é à toa, porque com ele você vai conseguir sim marcar nomes, imagens. O que você quiser é símbolos. Ele é muito legal. Esse é o pirógrafo colegial. É o mesmo que a professora Alessandra Palanti usa. E olha que legal, que completo, gente. Além de ter a temperatura em cinco níveis diferentes, permitindo uma elaboração perfeita aos seus trabalhos, você vai receber tudo no kit. Um conjunto de pontas e ferramentas auxiliares. Três peças de... Ah, tem um detalhe também. Além das pontas auxiliares, tem um formato, esse formato arredondado, que você pode criar a sua ponteira, tá? Tem três peças em MDF para você não precisar sair de casa. Então, tem caixa de costura, tem caixa de maquiagem e tem porta-joias. Vai receber pincel, lápis de cor, carbono, goma-laca, um curso em DVD com todas as instruções para você não se perder, para você que é iniciante, não tenha medo. O DVD te ensina tudo certinho. E olha que legal. Gente, esse kit está super imperdível e você não pode perder essa oportunidade. 0800-262-00. 0800-262-00. 0vitrinedoartesanato.com.br É baratíssimo e você vai fazer peças riquíssimas. Porque esse pirógrafo tem a cara do Brasil. Não tem? Claro que tem. Agora vamos continuar aqui, fazer o preenchimento e já vamos para... Boa, eu só fia de avisar porque sem o pirógrafo ninguém faz nada, professora. É verdade, não dá para fazer nada sem ele. Nada. Aqui, no caso, a gente vai preencher fazendo movimentos circulares, tá vendo? Por isso que eu falei que não tem que se preocupar. Na hora que você pega e circula, ele preenche tudinho, ó. Ah, eu não quero circulado. Você pode fazer pontilhadinho, aí você preenche da maneira que você quiser. Prontinho. Eu vou agora pegar e mostrar como é que a gente faz o rótulo, senão quem está em casa não vai saber, né? O tempo passa voando aqui. Passa. Sim. Para fazer os rótulos, você vai precisar de cortiça e, no caso, o EVA. Tudo material baratinho, né? Tudo material baratinho. A cortiça é aquela mais fininha. Não sei se o pessoal dá para ver, ela é super fininha. Vamos fechar aí, a gente mostra. Ó, é aquela bem fininha. Aquela grossa você não vai conseguir pegar e colar no vidro. Ela fica ruim para você utilizar. Tem que ser essa fininha. Tem que ser a fininha. Então você vai recortar o desenho do rótulo que está lá e vai passar a caneta, ó, em volta, ó. Passa a caneta, bem tranquilo. É sempre melhor marcar com a caneta, é, professora? É que a caneta é mais fácil, porque a cortiça é bem porosa. E como a gente vai colar, ela vai ficar para dentro do vidro. A caneta pega bem, né? É, não tem o problema dela aparecer, porque ela vai ficar colada para dentro. Aqui já é a tag do EVA. Tá? Já vou cortar também. Aí o EVA, a caneta borra. Aí que a gente utiliza. Eu utilizo o lápis. Esse é um EVA fininho também. EVA bem fininho também. Aquele mais fininho que tem, ó. Bem fininho. Então coloca aqui. Vamos contornar com o lápis. Na vitrine tem um kit muito legal de EVA para você que olhou essa plaquinha e falou Ai, como eu queria comprar. Liga lá e pergunta. Claro. Que vende várias espessuras e diversas estampas. É muito legal. Já compra o pirógrafo e o kit de EVA. E o EVA. Vai arrebentar. Com certeza. Então agora a gente vai cortar. A cortiça a gente vai cortar com a tesoura. Tá, aqui. E é o que você falou. Só passando o pirógrafo já fica bom, né? Já fica lindo. Ou seja, se você não quiser comprar mais nada, nem fita, nem acessório, nada, só o pirógrafo já tem um efeito muito único, né? Já é um presente, né? Porque nada marca como o pirógrafo mesmo. Não, é queima, né? Então você vai conseguir um outro material igual queimando. Olha que bonitinho, professora. Lá no ar, olha. O sal, precisa colocar o sal, a salsa. E esse sal é temperado, que a professora Alessandra Palanti faz. É, esse sal, ele tem história. Tem um cheiro bom, hein? E tem muita coisa dentro dele. É. Aquela receitinha que não revela pra ninguém. Por que eu revelo? Só que ela não tem receita. Porque cada vez que eu faço, eu mudo ela. Ela nunca fica igual. É complicado. É igual artesanato também. É artesanato, né? Então vamos lá. Cortei. Agora a gente vai trabalhar com a cortiça. A cortiça, ela é bem mais sensível do que o pirógrafo, do que a madeira. Então a gente utiliza a temperatura 2. Primeiro vamos fazer os cantos. Como é que a gente faz os cantinhos? Espera, ligar. Aqui, você vai pegar e vai só colocar na 3. Primeiro vou fazer aqui. Você vai só pegar e fazer um queimado, ó. Um envelhecido em volta. Então você utiliza a caneta deitada e vai brincando em volta aqui, ó. Só passando aqui, deitando, ó. Terminou, a gente vai fazer a complementação das laterais. Então você vem aqui, ó. Que legal. E vai queimando nas laterais do rótulo. Que facinho. Dá pra fazer brinco, de repente? Dá. Dá, não dá? Dá pra fazer brinco, de cortiça. Olha pra quem quer fazer, então, bijuterias. Que beleza. É, questão de criatividade. Nossa. Ou seja, esse pirógrafo é muito versátil, né, dona Alessandra? Claro, dá pra utilizar em sementes. Muitas coisas. Por isso que tem todas aquelas ponteiras no kit lá. Isso. Porque você pode usar diversas espessuras. Isso mesmo. Aí vamos escrever o nome do tempero. Eu vou escrever aqui, no caso, um orégano, tá? Quem não faz assim? Minha letra não é legal. Então, você pode passar com o carbono, que nem a gente fez na madeira. Ó. Tá. Sua letra é bonita, não é o seu caso. Não, eu... Quando eu escrevo assim devagar, ela fica legal. Você devia tirar 10 em português. Aqui não, viu? Aqui letra bonitinha. Gravei na 2 e agora eu vou colocar na 1 pra fazer o sombreamento. Mostra pra gente aí o sombreamento. Então, você vai sombreando. E com temperaturas diferentes, você consegue desenhos diferentes, tá vendo? A gente alisou a 3 em volta, a 2 pra escrever o nome do tempero e a 1 pra sombrear. E agora a gente vai pro EVA. É útil até pra você organizar a sua cozinha, né, professora? Com certeza, ó. A gente tá na temperatura 1, o EVA é só na 1. A gente vai fazer uma bordinha em volta, ó. Que bonitinha. Marca o nome em tudo. Marca o nome em tudo, ó. Você já falou... Você já se apresentou pra gente? Porque o programa tá acontecendo, vai pra internet, vitrine do Artesanato Underline Oficial. É o nosso Instagram, que é a porta de entrada aqui pro programa. É através desse endereço que aparece no seu vídeo que você recebe o seu beijo, o nosso abraço e o nosso carinho. Uma forma de agradecer. Prontinho. Escrevi a tag superior e a tag inferior. E aqui eu vou mostrar pro pessoal... A Beth Natal disse que ficou curiosa pra saber da receita do sal. Depois entra em contato comigo que eu vou ensinar. Ô, Beth. Olha, a gente mostrou carimbo no EVA, né? Eu falei que ia deixar a surpresa, mas eu vou mostrar pro pessoal em casa. Boa. Aqui a gente pegou e fez o desenho. Você vem com o pirógrafo e, ó... Ele corta o EVA. Ó, se você precisar de EVA, não sabe onde procurar, vitrine do artesanato.com.br pode te ajudar e te ajudar de verdade. Já, mas só com EVA? Não. Prontinho. Tudo que você imaginar, pra artesanato, você encontra na loja mais completa. Ó, esse pirógrafo aparecendo aí no seu televisor. Que coisa linda. Tá com vontade? Não fique com vontade. Faça hoje. Não foi à toa o nosso encontro. Então, vitrine do artesanato.com.br. Garanta o seu pirógrafo. Faça peças lindas. Mas se de repente você não quer o pirógrafo agora, precisa de outra coisa, vai pra vitrine também. Tá bom? Lindezas. Já fizemos aqui. Agora, chegou a ver o recorte? O pessoal de casa conseguiu enxergar? Conseguimos. Opa, essas câmeras aqui não perdem nada, professora. Qual que é a diferença? Ele vai ficar com esse queimadinho. Então, de repente, se você precisa de um acabamento rústico, ele já tá pronto. E se você quiser que ele fique com aquela perfeição, aí você tem que passar a tesoura. Porque ele sempre vai ficar queimadinho. Depois vem a colagem. A colagem se esclarece com várias colas, mas o que eu achei que ficou melhor pra utilizar foi aquela cola universal. Certo. Porque você consegue arrumar depois o rótulo. Então, você passa a universal atrás, aqui. Essas instantâneas, né? É, mas não aquela secagem rápida. A universal, que ela demora um pouquinho mais. Aí você vem no rótulo. Você viu que eu deixei as laterais aqui, sem passar. Você vem no rótulo e gruda. E aqui é um serviço que você vai fazendo aos poucos. Você cola, depois cola... Quando ele estiver fixo, você vai pros cantinhos. Tá? Então, aqui, eu colei. Você viu que ela soltou um pouco. Isso aqui depois sai. E na parte superior, a mesma coisa. A gente coloca aqui a cola. Olha o que eu acabei de ler aqui. Oi? Teve uma amiga nossa que ela teve contato com o pirógrafo na quarta série. Olha que resgate gostoso para ela voltar a fazer agora. Voltar a fazer. Então, ainda ela vai soltando e você vai apertando de novo. Porque a hora que ela fixar, vai ficar definitivo. E dessa forma, você consegue arrumar o rótulo, se ele ficar fora de esquadro. E fica perfeitinho. Então, aqui, tá pronto. Só esperar ele secar para a gente ir alinhando. E ela ficar perfeita no potinho. Um beijo para a Fabi Pedroso, que sempre acompanha o nosso programa, todos os dias. Olha que lindeza. Temos tempo ainda? Professora, e para higienizar, como é que faz? Para limpar? Precisa limpar? Esse... O potinho é uma coisa que você vai estar lavando sempre. Porque ele fica guardado ali na parte de temperos. Você lava normalmente a cola de contato. O que vai acontecer é que, com o tempo, a cortiça vai manchando. Depende de quanto tempo você... Qual a forma que você usa a sua cozinha. Se você usar todo dia, não vai nem dar tempo de juntar a poeira na tampinha. Com certeza. Mas a tampa por cima... O que mais suja, normalmente, é essa. É, né? Que é onde você pega. Aqui, você vem por cima. Ou até pega com a colher. Então, a parte de baixo não suja muito. Mas que legal organizar os temperinhos, né? Porque, às vezes, a gente vai comprar porta-tempero. É caro, né, professora? É caro. É caro. Então, vale a pena organizar. Tá vendo como o artesanato pode sempre te salvar? Por exemplo, um pirógrafo desse na mão, você pode organizar sua cozinha, criar peças, ter independência financeira. São tantas possibilidades com um único pirógrafo e por um preço tão justo. Que é verdade. Você que nunca teve a sua experiência com a vitrine, precisa ter. Sempre tem a primeira vez, né? A gente compra em grande quantidade. Consegue te trazer pelo preço justo. Entrega, sim, em qualquer parte do Brasil. A ligação, você não paga nadinha. E a professora Alessandra Palanti assina um kit muito especial, que é o pirógrafo colegial que faz o maior sucesso no Brasil inteiro. Um conjunto de pontas e ferramentas auxiliares. Tem até uma ponta, essa aí arredondada, a primeira ou a última. Não sei em que ordem está no seu televisor. Acho que é a última. Você pode criar a ponteira que você quiser. É muito legal, de acordo com a sua necessidade. Três peças de MDF para a brincadeira começar. Olha que graça a caixa de costura. Tem a caixa de maquiagem e o porta-joias. E todo o material, claro, para você não precisar arredar o pé do lugar. Então vai receber lápis de cor, pincel, carbono, goma lá, com curso em DVD, com instruções. Muita informação para você, não perca tempo. Se não deu tempo de saber tudo, ligue 0800-262-00, 0800-262-00 ou vitrinedoartesanato.com.br. Tenha o seu pirógrafo em casa, ele não ocupa espaço. Você vai colocar num cantinho e você vai precisar tanto do pirógrafo. Você não faz ideia. Olha, já. Voltei, diretora. Sei que a gente tem um segundo. Tem um segundo, diretora. Eu vou ensinar uma coisa que todo mundo usa em casa. Boa. É o melhor fechador de embalagens plásticas. É, o famoso pregador. Vou colocar o pregador. Olha que legal. Você pode fazer um desenho aqui, olha, do pregador. Para dar de presente. Esse aqui já é seu, para você colocar essas potinhas. Deixa essa imagem um pouquinho, para quem tem dúvida, como escreve o nome desse que você fala. Jean. Jean. Assim. E quem quiser ainda pode pintar o coraçãozinho de lápis de cor, porque ele não sai da madeira. Olha que legal. Mesmo que você, sei lá, faça só nos pregadores. Né? Nos pregadores. Olha que legal. É um presentinho. É um presentinho. É um presentinho para você dar. E você pode colorir. Também. Pode brincar. Tem tantas possibilidades, né? Muitas. Olha essa bancada que linda que ela trouxe. Olha essa caixa. Deixa eu explorar essa caixa aqui. Ela é toda pintada com lápis de cor, na madeira. Olha isso. É o pirógrafo. O pirógrafo também, gente. Aqui, Tim. Desculpa. Aqui para você. É uma caixa. Aí eu só vou vir aqui para você ver. Olha a lateral dela. Que legal. E olha o fundo da caixa. Que legal. Que divertido, né? Você também vai virar esse artista de mão cheia. Basta ter o pirógrafo na mão. Não tenha dúvida. E tem muito mais coisas aqui, ó. Porque o legal do pirógrafo, você não vai fazer coisas só para a cozinha. Vai ajudar a família a fazer coisas de trabalhos escolares. Inclusive, minha filha, essa semana passada, ela fez um trabalho de biologia com o pirógrafo. A Júlia. Como é que a Júlia está? Está tudo bem? A Júlia está bem. Ela arrebenta no pirógrafo, né? Dá para fazer capa de caderno. Enfim, gente. A gente ficaria aqui o programa inteiro trazendo itens que é possível. É possível unir muito bem com o pirógrafo mais famoso do Brasil. Ó, todas as nossas redes estão aparecendo aí no seu vídeo. O programa é ao vivo. Amanhã tem mais, às 9 horas. Divulgue. E se você quiser ficar perto da gente, a gente está lá nas redes sociais sempre. Sempre postando uma dica legal. Tem promoção que você deve aproveitar. Tem as nossas lives. Enfim, fique com a gente. Nos abrace. Vitrine do artesanato em todas as redes. Instagram, Facebook e YouTube. Sinta-se abraçada e abraçado. Só Deus paga o carinho esse tempo que você para para assistir aqui o nosso programa. Que ele possa ser útil de alguma forma na sua vida. Nosso propósito todo dia. De todas essas pessoas, quando sobe o crédito, esse tanto de gente, esse trabalho em equipe lindo que a gente faz aqui. É para que realmente você possa aproveitar, tá? Então amanhã tem mais, às 9 horas. E a gente espera você, professora. Te adoramos. Obrigada. Cuida bem desse pirógrafo para você poder voltar com ele. Cheia de ideias incríveis. Claro, sempre. Tá bom? Te amamos, tá? Beijo, Brasil. Fique agora com Revista da Cidade. Um sucesso para você ficar bem informado e bem informado. E amanhã tem mais Vitrine. No Você Bonita de hoje, 11h30 da manhã, tire suas dúvidas sobre bullying. Assista agora a Revista da Cidade e logo após Você Bonita. Você é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa vou... Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato.